Na linha azul continua o dólar, tá? Na linha laranja é o nosso índice de ações, o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E o que a gente consegue perceber com esse índice Bovespa? Mais ou menos 50% do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Por causa disso, a gente consegue ver uma clara correlação negativa entre ações e dólar. O que isso quer dizer? Quando as ações sobem, o dólar cai. Quando as ações caem, o dólar sobe. Pode ver em toda a história, desde 99 é assim que acontece. Por que 99? Porque em 99 o câmbio se tornou flutuante, ele começou a flutuar conforme a entrada, conforme o fluxo, a entrada e saída de dólares no nosso país. Dólar subiu, ações caíram. Ações subiram, dólar caiu. Vamos ver nos próximos momentos da história? Vamos pegar aqui. Ações subiram, dólar caiu. Se a gente chega aqui, a gente consegue ver uma clara correlação melhor. Dólar para baixo, ações para cima. Ações para baixo, dólar para cima. Dólar para baixo, ações para cima. Consegue perceber? Dólar para baixo, ações para cima. Obrigado.